Eu bebo sangue porque eu preciso Não porque eu quero, é o meu destino Eu tiro a vida da minha caça Pra encher de sangue a minha taça Eu me levanto do meu caixão Chegou a hora da diversão Nas minhas veias a maldição E a luxúria no coração Eu bebo sangue porque eu preciso Não porque eu quero, é o meu destino Eu tiro a vida da minha caça Pra encher de sangue a minha taça Eu me levanto do meu caixão Chegou a hora da diversão Nas minhas veias a maldição E a luxúria no coração Muitas mulheres já cruzaram minha estrada Sangue e luxúria e hoje às da madrugada Não sei quando o dia arraia Não adianta me procurar Não sei estarei longe, pego outro lugar Eu me levanto do meu caixão E a luxúria no coração Eu me levanto do meu caixão E a luxúria no coração Eu me levanto do meu caixão E a luxúria no coração Eu me levanto do meu caixão E a luxúria no coração